E olha só a ação ousada desta dupla que chegou caminhando a uma clínica do bairro Pissarra, na zona sul de Teresina, ontem pouco antes de 7 horas da manhã. Eles entram no estabelecimento e se passam por clientes. Uma mulher tenta sair do local e é contida. Aproximadamente 10 pessoas foram rendidas. Os dois criminosos tomam os pertences das vítimas. Segundo a polícia militar, a dupla levou aparelhos celulares e bolsas, mas não houve agressão física. Ninguém foi preso. Uma senhora de 56 anos de idade que é suspeita de matar a própria vizinha, Ana Lopes, de 59 anos, há cerca de 20 dias, foi presa ontem. A acusada recebeu voz de prisão após prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP e negar a autoria do crime. Durante os esclarecimentos, ela afirmou ter um desentendimento há mais de 20 anos com a vítima. Na verdade, ela não veio se apresentar para o cumprimento do mandato de prisão preventiva. A investigada veio para o interrogatório e após o interrogatório demos o cumprimento ao mandato de prisão. Ela não reagiu ao mandato de prisão preventiva. Foi conduzida, após o cumprimento, foi conduzida para a central de flagrantes aqui de Teresina. Ana Lopes Neta foi assassinada no dia 25 de setembro, quando voltava para casa no residencial Taquari, na Zona Leste de Teresina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho